Olá estudantes, aqui é a professora Michele Bedin. Hoje é dia 6 do 10 de 2020 e nós vamos fazer as nossas atividades não presenciais. Hoje vamos estudar geografia e conhecer lugares, conhecer paisagens diferentes. Vocês vão gostar bastante dessa aula, tá bom? Então, para começar, vamos organizar o nosso material. Então, nós vamos precisar do livro de geografia, nós vamos estudar as páginas 104, 105, a página 106 vocês já fizeram, 107, 108, 109. Vamos precisar de lápis grafite, vamos precisar de lápis de cor, porque nós vamos desenhar, e nós vamos precisar de borracha. Relembrando o nosso calendário aqui, antes de começarmos a trabalhar no livro. Então, nós temos dois aniversariantes nesse mês, a Kiara do segundo ano A e o Davi do segundo ano B. Parabéns, Kiara, parabéns, Davi. Temos também, nesse mês, algumas aulas no sábado. Vocês já tiveram uma aula no dia 3. Ao invés de nós termos aula no dia 10, nós vamos ter aula no dia 9. Aula não, né? Nós vamos ter um drive-thru no dia 9. Aula durante o dia, no finalzinho da tarde, o drive-thru. Nós, professores, funcionários da escola, vamos esperar vocês passarem lá pela escola. Pode ser de carro, moto, bicicleta, pé, caminhão, caminhonete, o que for, tá bom? Vamos esperar por vocês, então, no dia 9, lá na frente da escola. Venha com máscara, venha com segurança, venha com o seu catavento, certo? E aí nós teremos aqui, ó, no dia 12, um feriado, tá, gente? Não tem aula aqui nesse dia, é feriado. Dia 17 tem aula no sábado, dia 24 também tem aula no sábado, certo, moçada? Ó, coisas bem legais sendo preparadas aqui para vocês nas aulas do sábado, tá? Vou explicar de novo sobre as nossas aulas, o que que tem por vir, que eu falei já ontem no vídeo, né? Mas não custa repetir. Então, nós temos o feriado no dia 12, aula, 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 aula. Enquanto isso, os professores da escola estão se preparando para o conselho de classe, que será no dia 19 e 20. Então, pessoal, as atividades do terceiro bimestre, que precisam ser enviada para os professores, vamos terminar tudo com carinho, com capricho, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas atividades nos próximos dias, mas não importa se é a professora Michelle, se é a professora Maria, se é a professora Eliane, se é de educação física, tem que mandar o material, porque todas essas aulas fazem parte do nosso currículo, fazem parte do que a gente precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ter nota, precisa colocar lá na ficha de vocês o que que está desenvolvido, o que que não está. Então, todas as disciplinas são importantes, tá? E aí, olha só, dia 26 já começa o quarto bimestre. Então, 26 já vamos começar outra etapa, que é a última etapa do nosso ano, né? Então, caprichem aí nas atividades, tá, pessoal? Então, moçada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paisagem, tá? Antes de irmos para o nosso livro, então, vamos relembrar um pouquinho sobre os diferentes lugares que existem, não só no Brasil, né? Mas no mundo todo. Existem lugares que são muito diferentes, e aí eu separei algumas fotos para vocês verem. Olha só, essa aqui é uma paisagem natural da Chapada do Jalapão. Quem tirou essa foto foi o Roberto Palmer, tá? Essa paisagem aqui é uma paisagem que foi feita pela natureza. O ser humano, ele não foi lá e plantou essas árvores, ou o ser humano foi lá e destruiu as árvores, ou o ser humano foi lá e construiu esse morro que tem aqui atrás, não. Isso aqui é da natureza, a natureza que fez dessa forma, tá? Então, nós encontramos aqui numa paisagem natural, nessa daqui, no caso, né? Nós encontramos esse morro aqui no fundo, algumas árvores e algumas plantas que são características do lugar, mas cada paisagem tem a sua própria vegetação, alguns lugares tem água, outros não. A paisagem, a princípio, a gente fala assim, ó, que é tudo que a gente consegue observar, mas na verdade, uma paisagem é mais do que a gente consegue observar, é tudo que compõe. Quando a gente vê uma fotografia, a gente só consegue perceber o que foi capturado na fotografia, mas se a gente tivesse parado nesse lugar aqui, observando essa paisagem, nós também iríamos sentir como que é o vento, como que é a temperatura, o cheiro do lugar, nós perceberíamos se o ar é mais úmido ou mais seco. Então, várias coisas fazem parte da paisagem, não é só aquilo que a gente vê, mas quando a gente olha uma paisagem pela fotografia, aí sim, a gente só vai observar aquilo que nós conseguimos ver, certo? Então, essa paisagem aqui é uma paisagem do Brasil, tá, pessoal? Vamos para a próxima? Essa aqui é uma paisagem lá de Ouro Preto, Minas Gerais. É a igreja São Francisco de Paulo, no alto de uma montanha. E olha só, tem as luzes do sol e umas nuvens escuras, certo? Então, a gente consegue ver a montanha no segundo plano, a igreja. Aqui na frente nós conseguimos perceber as árvores, né? E aqui nós temos duas coisas, ó, paisagem natural que tem aqui na montanha. Nós temos a paisagem construída, da paisagem que é construída pelo ser humano. Então, nós temos as construções, vejam, construções. E onde as pessoas carpiram, plantaram grama, isso também é paisagem construída, tá, pessoal? Porque o ser humano interferiu nessa paisagem, tá? Então, tinha paisagem que era toda natural, as pessoas desmataram, tiraram algumas árvores, plantaram grama, construíram casas, tá? Colocaram postes de energia, fizeram calçadas, fizeram ruas, estradas. Então, tudo isso que o homem constrói é paisagem construída. E o que é da natureza é paisagem natural. Outra foto que eu peguei aqui pra vocês verem como uma paisagem é diferente da outra, como os lugares do Brasil são muito diferentes, é essa paisagem aqui de praia. vejam aqui como são as montanhas, certo? Ó, aqui, ó, na montanha tem área construída. Então, tem pessoas que moram aqui nessa montanha, tá, pessoal? Aqui também, ó, as pessoas construíram. Então, nós temos áreas construídas e ainda temos áreas naturais, ó, áreas naturais, tá? Não é porque tem a árvore aqui, ó, plantado na calçada que isso aqui é área natural. Não, foi o ser humano que plantou essas árvores. Então, ele também tem, é, elementos naturais, mas ele que construiu. Então, a paisagem aqui nesse entorno é construída, porque o ser humano modificou a paisagem, tá? Uma paisagem modificada. Aqui, nós vemos uma outra cidade. Essa foto aqui não tá muito boa, mas nós podemos ver, olha, alguns lugares com plantas ainda, que o ser humano plantou, né? Olha aqui, ó, o jardim que foi feito aqui pela rua, algumas áreas verdes, mas olha quanto desse território aqui tem construções. Ruas, casas, prédios. Numa cidade, é isso que a gente vai ver mais. Área construída, asfalto, 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 calçada, lojas, né? Prédios, casas. Então, essa aqui é uma é uma fotografia de uma de uma paisagem urbana, tá? Urbana, onde predomina prédios, construções, asfalto, tá bom? Mesmo tendo um pouquinho de área verde, a gente percebe que é bem menos área verde do que as construções, né? Agora, eu vou pegar uma paisagem aqui, ó, e vocês vão me dizer, será que é uma paisagem natural ou será que é uma paisagem modificada pelo ser humano? Essa aqui é uma paisagem modificada pelo ser humano, tá? Nesse lugar aqui, há muitos e muitos anos atrás, era floresta, floresta, e foi desmatada a floresta para ter plantações. Um tempo atrás, as pessoas acreditavam que cortar a floresta e colocar pasto, gado, plantações, era sinal de progresso. Meu avô fez isso, por exemplo, né? Meus tios. E hoje em dia, a gente percebe que não tá errado ter plantações, ter criação de animais, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Se a gente acabar cortando toda a floresta, nós vamos ficar numa situação ruim, né? Então, aqui, o que aconteceu? Então, foi desmatada a área e foram plantadas aqui, ó, toda essa vegetação aqui que vai se transformar em alimento ou para as pessoas ou para animais, tá? Mesmo sendo plantas, né? Mesmo sendo coisas naturais, essa área aqui foi modificada pelo ser humano, então, a gente chama de área modificada, tá? Aqui, nós temos uma parte que é natural. Essa parte toda aqui, ó, natural. Não foi o homem que construiu essa cachoeira, não foi o ser humano que derramou água aqui. É uma paisagem natural. Mas, essa parte aqui em cima, do lado direito de vocês, é uma paisagem que, sim, aqui foi desmatado, foi colocado pasto, ó, e até tem uma cerca aqui, ó, né? Então, nós temos a maioria dessa foto aqui como uma paisagem natural e um pedacinho dela modificada pelo ser humano. Será que vocês compreenderam essas diferenças do que é modificado pelo ser humano e o que é natural? Bem, vamos lá para o nosso livro estudar um pouquinho o nosso livro agora, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, unidade 4, o ambiente em que vivemos. Vejam só que bonito cartaz que os estudantes do segundo ano B estão fazendo nesse mural. Animais de vários tipos, né? E aqui, ó, vão colocar nesse varal aqui outras fotografias. Você consegue identificar que animais são esses? Vejam só a professora com os outros estudantes aqui que estão fazendo outra parte do trabalho. E aí, eu vou perguntar para vocês, você gosta de conhecer lugares diferentes? Eu gosto. Gosto de conhecer lugares diferentes, de viajar para lugares diferentes, passear. E aí, eu fico sempre observando a natureza, o que é que tem nesses lugares, né? E que lugar você gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer as praias do Nordeste, que eu ainda não conheço. E você? O que você gostaria de conhecer? Você ainda só ouviu falar, mas nunca foi. Como nós podemos proteger o lugar onde vivemos? Então, lugar aqui no Toledo, que tem o Lago Municipal, tem o Lago Novo, que tem o Lago Lá nos Pioneiros, que tem rios, que tem ruas, que tem escolas, tem postos de saúde, tem lojas, muitas ruas, muitas calçadas, muitas casas, prédios. Como que nós podemos fazer para proteger o nosso município, a nossa cidade? Nós podemos cuidar da água, não jogar papel no chão, lixo no chão, consumir menos alimentos e produtos que produzem muito lixo, garrafas plásticas, evitar o consumo de garrafas plásticas, tentar separar o lixo para reciclagem. Muitas coisas a gente pode fazer, né? Então, tá. Agora, coloquem a data, por favor, aqui nas páginas, para a gente poder seguir. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Cinco ou seis? Hoje é dia seis de outubro, então é seis do dez. Seis... 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 O meu seis não fica bom aqui, hein? Seis do dez de dois mil e vinte. Gente, essas perguntas que tem aqui é para responder oralmente. São as perguntas que a prof fez. Não precisa escrever, tá? Mas eu adoraria saber onde que vocês gostariam de conhecer. Que lugar é esse que vocês gostariam de conhecer, tá bom? Colocaram a data já? Vamos para a próxima página. Essa página aqui, a gente já fez. Quem, por algum motivo, não fez, faça sua atividade. Vamos para a próxima página. Identificando lugares. Eu vou aproximar mais para a gente poder ver melhor. Certo? Os lugares não se limitam à moradia, à escola e à rua onde moramos. Podemos conhecer outros lugares de diferentes maneiras. E precisamos cuidar deles. Vamos pensar em lugares que você já conhece ou gostaria de conhecer? Observe as fotos a seguir. Então, essa aqui é a Praia Mansa em Matinhos, no estado do Paraná. Essa foto foi tirada em 2015. Alguém de vocês já foi para Matinhos? Fica no Paraná. Fica ali no litoral do Paraná, né? Eu ainda não fui. Olha só. Aqui atrás nós temos uma montanha que tem várias árvores. Nós temos aqui áreas construídas. Nós temos um espaço na areia onde as pessoas gostam de ficar. E a água, né? Lá no fundo dá para ver mais montanhas. Muito bem. Como cuidar de uma praia assim, hein? Será que pode jogar lixo na areia? Pode deixar a coisa jogada na areia? A gente vai estar cuidando da praia? Não, né? E aí ainda por cima pode acontecer dessa sujeira entrar na água e os peixes, os animais, as tartarugas, elas ficarem machucadas ou até morrerem por conta desse lixo. Vamos lá. Estádio Rei Pelé em Maceió, no estado de Alagoas 2017. Olha, tem um torneio aqui de futebol, né? Olha quantas pessoas que estão nas arquibancadas. E gramado. Essa área aqui, ela é natural ou ela é construída? Construída, né? Ela é modificada pelo homem. Olha só. Aqui nós temos grama, mas a grama não nasceu sozinha. Ela foi plantada pelo ser humano. Então, ela era uma área modificada. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Biblioteca da Escola Municipal em Itaú. De Minas, no estado de Minas Gerais. A foto é de 2014. Olha lá, o pessoal está na biblioteca, fazendo leitura. E essa aqui é uma área natural ou construída? É uma área construída, né? Foi modificada pelo ser humano. Praça Plácido de Castro, em Rio Branco, no estado do Acre, 2015. E essa área aqui? Vocês acham que é natural ou construída? A praça também é construída, né? É um local que foi modificado pelo homem. Provavelmente, aqui, esse laguinho foi construído. Igual o nosso Lago Municipal. O Lago Municipal, ele não era daquele jeito. Ele foi construído para ficar daquele jeito, né? Foi modificado. Aqui também nós temos construções, algumas plantas. Certo, gente? Atividade 1. A gente vai conversar, tá? Não precisa escrever. Então, vamos lá. Atividade 1. Veja de novo as fotos acima e responda as questões. Letra A. Você já esteve em lugares como esses? Você já esteve em uma praia? Sim ou não? Num estádio? Sim ou não? Em uma biblioteca? Sim ou não? E em uma praça? Sim ou não? Bom, eu acho que a maioria das crianças já esteve em uma biblioteca, em uma praça. Algumas crianças no estádio de futebol, algumas crianças na praia, né? Dessas fotografias que nós temos aqui. Da praia em Matinhos, do estádio Rei Pelé, da biblioteca em Itaú e na Praça Plácido de Castro. Qual é o local que você gostaria de visitar, se pudesse? Será que foi a praia? Eu acho que foi, hein? Porque está tão calor. E tem algum lugar aqui que você não gostou? Que você não queria ir? Ah, esse lugar eu não queria ir, não. Tem algum? Atividade 2. Pense em um lugar onde você gostaria de estar agora. Conte como é esse lugar e por que você gostaria de estar lá. Então, usa a sua imaginação aí. Como é que seria o lugar que você gostaria de estar agora, de manhã ou de tarde ou de noite, a hora que você está fazendo essa atividade? Nós não vamos fazer essa atividade aqui de desenhar, tá? Só para conversar com alguém da sua família. Que lugar que você gostaria de estar agora? Gente, vou confessar para vocês. Eu queria estar numa praia, tomando tererê, com a minha família. Hum, que delícia, né? Passear um pouquinho. Mas com essa pandemia, impossível. Vamos lá. Colocando a data nessa página, que nós só vamos conversar. Próxima página. Quem precisa de mais tempo, pode dar um pause. Vamos lá. Nessa atividade aqui, diz assim. Que tal você identificar o que há em diferentes lugares, lendo o poema abaixo? Vamos ver que lugar que é. Você vai ter que responder que lugar é esse. E depois você vai ter que desenhar, tá bom? Então, você vai precisar pausar o vídeo, tá? Vamos lá. Paraíso. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Então, que lugar é esse? É a rua. Então, vamos escrever aqui, ó. Rua. 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 E agora, você vai desenhar uma rua aqui. O prof não vai desenhar. Vai esperar... Vai pedir para vocês darem um pause no vídeo para poder fazer o desenho. Tá bom? Quem já terminou, vamos continuar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortassem todas as árvores... Aliás, se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Que lugar é esse, então? Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Que lugar que é? É a mata. Tá escrito aqui, ó. Mata. O que é mata, gente? Mata é a floresta, né? Mata. Mata. E aí, você vai desenhar uma mata que ocupa todos os espacinhos para a mata, tá bom? Como se fosse uma fotografia. Próxima atividade. Dá um pause quem não terminou, tá bom? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. E aí, gente? Que lugar é esse? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Então, esse aqui é o rio. Então, vamos escrever. A gente fala rio, mas a gente escreve rio. Tá, moçada? E aí, vamos desenhar um rio aqui, bem bonito. Não rio poluído, né? Vamos desenhar um rio bem bonito. Quem precisa de mais tempo? Claro que vai precisar, porque vai fazer um desenho bem caprichado, vai pintar. Dá um pause no vídeo, tá? Se esse mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso, de bichos, plantas e crianças. Que lugar é esse? Se este mundo fosse meu. Então, é um mundo, tá? E aí, você vai desenhar um mundo também, ó. Mu... Ó a palavra mundo. Mu... Esse som de um é a letra N, tá bom? Mu... Do... Mundo. Joia? Quem escreveu esse poema foi o José Paulo Paz, Poemas para Brincar. É um livro que foi feito lá em São Paulo pela Editora Ática em 1998. Esse poema tá na página 9. Muito legal esse poema, né? Atividade 1. Escreva embaixo de cada estrofe o que você identificou. Então, a gente já escreveu aqui, né? 2. Desenhe o que você identificou nos quadros ao lado das estrofes. Então, agora aqui você vai desenhar o mundo. Tô curiosa. Quero saber como vocês vão fazer esse desenho do mundo, hein? Quanto vocês estão fazendo, eu vou ler uma coisa aqui que a prof achou bem importante, ó. Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem. Ela, esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Tudo aquilo que se vê. Não é formada apenas de volume, mas também de cores, movimentos, odores e sons. Então, é isso que a prof falou antes, né? Além de ser aquilo que a gente observa com os nossos olhos, se a gente estiver naquele lugar, a gente consegue perceber o cheiro, o som, o movimento, o vento, como que tá o clima, se tá frio, se tá calor, se o ar é mais seco, se o ar é mais úmido, tá bom? A paisagem atende a funções sociais diferentes. Por isso, ela é sempre heterogênea, sempre uma paisagem é diferente da outra. É o que tem em cada lugar, tá? E aí, tudo que for colocado nessa paisagem, ou foi tirado, ou que foi marcado por uma espécie, vão fazer parte da paisagem também, tá bom? Então, vamos imaginar se as girafas vão em um lugar e se alimentam das árvores daquele lugar. Isso acaba fazendo parte da paisagem, né? Essa alteração que foi feita, ou por animais, ou pelas pessoas, certo? Quem já terminou, coloca a data na página. Muito bem, muito bem. E vamos pra última parte. Olha como passou rápido, gente. Nem acredito. Passou muito rápido. Vou apagando. Enquanto isso, vocês coloquem a data, tá? Data, então, nessa página, 6 de 10 de 2020. Agora, você verá diferentes lugares do Brasil. Observe as fotos a seguir. Então, vamos ver outros lugares do Brasil. Praia de Boa Viagem, em Recife, no estado de Pernambuco, 2016. Então, olhem bem o que tem nessa paisagem. O mar, várias construções, a rua, a calçada, algumas plantas aqui. Bastante gente na praia, né? Agora aqui, Serra, área de Serra, em Canela, no estado do Rio Grande do Sul. Quem é que já foi pra Gramado e Canela? Eu não fui ainda, nem pra Recife. Vocês viram aqui no mapinha? Olha aqui onde que tá a cidade de Recife, Rio Grande do Sul. E olha o que nós percebemos aqui. Área da Serra, ó. Esse branquinho que tem aqui, são as nuvens, tá, gente? Ó, foi tirado bem do alto essa fotografia. Então, bastante área verde nessa cidade, né? Bastante. A gente encontra bastante plantas aí, árvores, no meio das construções, das casas, das ruas, né? É uma área bem verde. Agora aqui. Área Rural de Ouro Fino, no estado de Minas Gerais, 2016. Olha lá. Aqui, ó. Plantação, plantação, casas, plantação, tá? Deve ser pastagem aqui pro gado. E aqui, não sei o que foi plantado, né? Então, nunca fui pra Minas Gerais, gente. Gente, agora aqui. Área do Porto de Tefé, no estado do Amazonas, 2017. Ah, gente. Olha a poluição no rio. E as pessoas, ó. Elas viajam de barco, com pequenas embarcações, grandes embarcações. Olha aqui que grandão esse navio. Então, lá no estado do Amazonas, é bem comum as pessoas, ao invés de... Como tem muitos rios, as pessoas vão de barco. Elas se locomovem de barco, tá? Atividade 1. Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? Será que o lugar que mais é parecido com Toledo é Recife? Praia. Tem praia aqui em Toledo? Não. Será que é mais parecido com esse lugar aqui? Ou aqui na área rural? Ou aqui no estado do Amazonas? Onde parece mais? Gente, mais ou menos parecido, eu achei, aqui com a Serra em Canela, né? É a paisagem mais parecida. A fotografia 2. Não é tão parecida, mas é o que mais se parece, não é? Então, a prof vai recortar essa parte aqui, ó, tá? Então, a atividade 1. Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? Eu achei que a paisagem mais parecida é da fotografia... Ah, é a fotografia 3. A paisagem da fotografia 3. Eu só vou escrever assim, tá, pessoal? Quem quiser pode escrever diferente. Felipe, que tá lá na cidade dele, né, Felipe? A prof não lembra o nome da sua cidade. Pode fazer como é mais parecido lá na sua cidade, tá bom? Tá bom? Pode escrever assim, ó, também. Se parece mais... Com a fotografia 3. Mas você que escolhe como que você vai responder, tá bom? Atividade 2. Qual dos lugares apresentados você gostaria de conhecer e por quê? Fotografia 1, lá em Recife, área rural de Orofino, área lá em Canela, no Rio Grande do Sul, ou lá no Porto de Tefé, no Amazonas. Tô na dúvida, gente. Eu tô na dúvida entre a praia lá do Recife e a Serra de Canela. E vocês, essa atividade aqui, ela é só pra conversar, tá? Não precisa escrever. A 3. Dessas paisagens, qual é a mais poluída? Explique. Então, você vai conversar com uma pessoa da sua família e vai falar. Vai mostrar qual lugar é o mais poluído. E por que que esse lugar é o mais poluído, tá? Agora, nós vamos escrever uma frase usando a expressão poluição das águas. Então, pensa lá. Como é que você vai fazer essa frase? Poluição das águas. Você pense no que a gente estudou já. E como você vai usar a palavra poluição das águas. Você pode escrever. A poluição das águas dos rios é um problema sério para o Brasil e para o mundo. Ou então. Os animais sofrem muito com a poluição das águas. Ou então. Então, a poluição das águas prejudica todos os seres vivos. Porque tem os animais que vivem nos rios, nas águas. Tem as plantas que vivem nas águas. E aí, a gente vai comer o peixe dessa água. O peixe está contaminado. Então, faz mal para todo mundo, né, gente? O lixo, quando ele é jogado em lugares impróprios, acaba se tornando uma questão de saúde pública. Porque aí, o rio fica poluído. As pessoas que tomam aquela água ou se alimentam dos peixes ficam doentes. O lixo orgânico, se é jogado nas águas como resto de comida, atrai insetos, animais, baratas, moscas, ratos, que acabam transmitindo doença para os seres humanos. E o lixo inorgânico, que é o plástico, vidro, borracha, ele leva muito tempo para se decompor. E ele acaba poluindo, sujando, estragando o ambiente. Então, nem na água e nem jogado em qualquer lugar, né? Por isso que a gente precisa até aprender a separar o lixo certinho, para que o lixo tenha destino correto. Tá, pessoal? Gente, por hoje é isso. A gente vai estudar as próximas páginas aí, nos próximos dias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijinho. Uma boa semana para todos. Se cuidem e fiquem bem, tá, gente? Se protejam, não esqueçam que sexta-feira tem o drive-thru lá na escola. Beijinhos, beijinhos.